MULHERES Faltam palavras para começar Fico parado pensando algo que posso explicar Na percepção, toda delicadeza Direto do coração, com tamanha franqueza Falo sério mesmo quando eu falo de você Mulher de verdade que bota pra acontecer Acontecendo com todo seu charme e beleza Mantendo a postura, atitude e destreza Isso que faz a mesa se tornando coisa rara Tesouro escondido pelo mais safo pirata Se eu não te achar, a busca será contínua mesmo Sem te conhecer, pra tu fizer essa rima Mulheres, preciso ser um mestre para entender seu mundo Me só suprime mente para conhecer o assunto Assusto, me enrolo, confesso Com você eu quero estar, meu bem eu te venero Mulheres, preciso ser um mestre para entender seu mundo Me só suprime mente para conhecer o assunto Assusto, me enrolo, confesso Com você eu quero estar, meu bem eu te venero Estar ao seu lado, olhar as estrelas Esquecer o passado, futuro, problemas No fundo dos seus olhos Pude ver imensidade, ampliação de energia Tudo que há de bom O cheiro da sua pele, me sinto completo Sorrindo te falo tudo aquilo que espero Te vejo, amo cala ranho Te faço carinho, falo baixo perto do seu ouvido Sendo sincero, é tudo o que eu espero Amanhecer a seu lado com a casa cheia de netos Brincando ao nosso redor Felicidade, união, família Respeito a mulher, aldade, fraternidade Fruto de sua educação Humildade, juízo e muita compaixão Paixão, vem meu bem, tô morrendo de saudade Vem pra perto de mim, fazer amor de verdade Até mais tarde, não tem hora pra acabar Deitado na beirada praia, em plena luz do luar Te pegar, fazer com força e carinho O jeitinho, a forma que tu vai delirar Te dar prazer, amanhecer do seu lado Ser seu parceiro, amante, amigo, aliado Eterno namorado Me dá uma chance de te provar o que sinto Abindo meus horizontes Mulheres Para entender seu mundo Para conhecer o assunto Me assusto, me enrolo, confesso Com você eu quero estar, meu bem Eu te venero Mulheres Preciso ser um mestre para entender seu mundo Me assusto firmemente para conhecer o assunto Assusto, me enrolo, confesso Com você eu quero estar, meu bem Eu te venero Poderia passar dias atribuindo qualidades Tu és maravilhosa, um espetáculo de verdade Se corolou, minha rainha Pureza e sutileza, simplicidade Com estilo presente da natureza Entrou na minha vida Pra viver meu mundo Realizou meus sonhos fantásticos De menino vagabundo Plundo que seja pra sempre Em cada momento contigo Especialmente se estamos dentro do quarto Sozinho Abre o sorriso Arrisco, não tem como evitar A melhor sensação A monster vibe é no ar Junto de ti quero estar Te valorizar, te valorizar Saber decifrar, te valorizar Saber decifrar, mistérios omitidos Mulheres, tem coisas que não dá pra entender Você são uma delas, eu me soço pra valer E quanto mais estudo, mais fico confuso Tipo desilusão, papo de surdo e mudo Além da compreensão que se possa imaginar Guarda duas, sete chaves, é possível te encontrar Mulheres, preciso ser um mestre para entender seu mundo Me soço firmemente para conhecer o assunto Assusto, me enrolo, confesso Com você eu quero estar, meu bem Eu te venero Mulheres Voltamos com Na Garagem Hoje com a gente Tripoint Então Tripoint está na hora do nosso quadro Ouvi isso e que banda que você indica pra galera de casa Eu vou indicar a banda Califa Do meu amigo Diego Lira Porque eles acabaram de lançar um videoclipe bem bacana Com a direção do Maurício Guedes Jacobi Que é formado aqui na Faesa E está muito bacana o material deles Vale a pena conferir Então com vocês Califa, não ouvi isso Califa surgiu em 2007 Com uma média de 70 shows por ano E redes sociais que movimentam mais de 15 mil pessoas por dia A banda é apontada como símbolo do samba rock no estado No segundo semestre de 2012 A Califa iniciou as gravações de seu primeiro CD Que ainda não foi finalizado Mas as músicas gravadas já demonstraram sucesso com o single Rainha do Sol Que atingiu o quinto lugar no top 10 da Rádio Cidade FM Em 2013 a banda se apresentou em importantes festivais Como Vitória Verão, Festival de Alegre e Roda de Boteco Além de ter registrado participações com Martinho da Vila, Jair Oliveira, Benegão e Forfã Para saber mais sobre a Califa Basta acessar a página dele no Facebook ou no MySpace Ouvir, isso fica por aqui E semana que vem voltamos com mais uma dica É com você, Bruno Obrigada, Catarina Então, Triponte Você passou uma temporada em Santa Catarina Se apresentando em várias casas noturnas lá Então, assim, você percebeu que o cenário de lá é mais aberto do que o daqui? Cara, existe um ditado que Santo de casa não faz milagre, né? Então, assim Houve uma época que eu fiquei um pouco decepcionado Com o Espírito Santo Por não conseguir espaço para me apresentar Então Acho que o circuito aqui era meio fechado E as coisas eram mais difíceis A gente não encontrava espaço E eu já vi outros artistas também com essa mesma reclamação A gente tem o caso do Dead Fish, que ficou 15 anos no Espírito Santo E foi sair daqui Para bombar, entendeu? Aí, em 2012 Eu encontrei alguma dificuldade A gente Mesmo depois do Prato da Casa Depois dessa apresentação Com a música Mulheres Que está muito bem produzida Com todo o material Com o videoclipe Eu não consegui espaço para me apresentar aqui E aí eu resolvi pegar meu material Colocar debaixo do braço E sair do Espírito Santo E cheguei em Santa Catarina E meu material foi muito bem aceito Não sei se é porque A linguagem musical de lá é diferente daqui Lá você encontra mais hip-hop e música eletrônica Do que forró e reggae Como no Espírito Santo é muito forte o forró e reggae Nada contra Eu amo forró e reggae Mas, assim Lá em Santa Catarina Eu encontrei mais espaço Para me apresentar do que aqui Tanto que, como você falou Eu me apresentei nas melhores casas de show lá Em Balneário Camboriú Eu me apresentei no Marias Pub E no Raquene Que são duas casas noturnas muito grandes Em Florianópolis Na Boate no Muro E no Pico da Tribo Na Praia do Rosa Que é outra casa de show Para quem passou o verão dos sonhos Lá em Santa Catarina Sabe do que eu estou falando Então Não sei se Lá tem mais espaço Porque a galera curte mais hip-hop Ou se realmente a cena lá é mais aberta Eu sei que quando eu fui para lá Eu fui mais bem recebido E tive mais espaço do que aqui Mais boa o Filha Casa Torna, né? É, eu voltei Porque eu precisava continuar nosso trabalho Eu e o Armando A gente está gravando nossa mixtape Nosso primeiro CD Então eu precisava dar continuidade Num trabalho que a gente já tinha iniciado aqui E aí quando eu voltei com esses resultados de lá As portas começaram a se abrir Para as apresentações aqui também Então foi muito bacana Foi uma experiência muito legal De morar em Santa Catarina E as portas estão abertas lá Agora a gente está se produzindo Se preparando para poder voltar para Santa Catarina Com força total Triponte, como é que é a interação do público Na hora do show? Rola essa conversa entre você e a galera Que está sempre ali perto do palco? Ah, cara, eu acho que essa é a parte mais legal Da apresentação São os olhares das pessoas, né? A vibração que as pessoas te passam Enfim, eu sempre gostei muito De buscar essa interação De conversar com o público Entre uma música e outra Porque eu acho que isso passa uma energia boa para a galera E essa energia volta para o palco É muito importante essa interação Acho que essa é a magia do palco, né? Tem até uma frase do Tupac Que eu gosto muito Que ele... Antes ele não sabia o que ele queria fazer da vida Aí quando ele subiu no palco Que ele sentiu o aplauso da galera Aí ele falou Cara, é isso aqui Eu quero isso para o resto da minha vida Então tem até uma música que a gente criou Chamada O Aplauso é o Pão do Artista Que é justamente fazendo referência a isso O aplauso é o melhor retorno que o artista pode ter em cima do palco Bacana E vocês estão produzindo o videoclipe da música Não importa para onde vou, né? Em que fase de produção está o videoclipe? A gente acabou de filmar A gente terminou as filmagens Na verdade a gente vai ter algumas cenas no show do Projota Para finalizar Mas o grosso das gravações a gente já terminou E agora a gente está na pós-produção Estamos lá na ilha batalhando Escolhendo as cenas Vendo o que ficou legal Foi muito, muito, muito Muito tranquilo Muito leve esse trabalho Pelas experiências passadas E pela equipe que a gente conseguiu montar Uma equipe muito profissional Acostumada a trabalhar com A trabalhar com publicidade Que é um ritmo frenético Então foi uma produção super leve As pessoas saíram muito contentes do set E agora posso produzir, editar e finalizar Para poder ver o que sobra disso tudo Pessoal, muito obrigada pela presença Você toca a saideira para a gente? Com certeza, com o maior prazer Galera, o programa de hoje fica por aqui Mas semana que vem a gente volta com mais na garagem Até lá! Eu sou lutador, cumpade, lutador, cumpade Eu sou lutador, cumpade, lutador, cumpade Eu e meus amigos geral só tem lutador, cumpade, lutador, cumpade Mas eu sou lutador, cumpade, lutador, cumpade Qual a verdadeira razão para lutar? É uma questão que há muito tempo me pergunto Viver seguindo regras, sem nem questionar E o mundo se acaba nesse absurdo Imundo, profundo, quase sempre irracional Tal neoliberalismo diz que temos chance igual Onde tá a igualdade do boy andando de arte De segunda a domingo na favela só maldade Dizem que faz parte quase como uma regra Não fosse nossa reza onde iríamos parar O povo tem coragem, honestidade Mas é a simplicidade que se pode encontrar Dá vontade de chorar de tristeza ou felicidade Beijo, amor, arte, mas tem guerra no lugar Sei que isso vai parar ou o mundo acabar A placa de dois filmes que o curso vai cortar Eu sou lutador, cumpade, lutador, cumpade Eu sou lutador, cumpade, lutador, cumpade Eu e meus amigos geral só tem Eu sou lutador, lutador Existem coisas tão supremas Paradoxais, simplesmente incompreensíveis Parar por os mortais Sempre orgulhosos de sua própria raça Vem cima do muro, padecendo da desgraça Às vezes sinto nojo até de mim mesmo Quando perco a vontade de revolucionar Boto a cabeça no lugar, logo vou me revoltar Rapidinho o sistema dá jeito de enquadrar Eu tenho memória, sem as opções Cansei de ser enganado com esse mundo de ilusões Pega sua cabeça, sonho que o infinito Chegará no paraíso e vai poder se deleitar Assim diz a profecia Acredite se quiser Todo conselho de graça Parecendo uma né Assim que é Tá tudo programado como um computador Não pode ser desligado Eu sou lutador, cumpade Lutador, cumpade Eu sou lutador, cumpade Lutador, cumpade Eu e meus amigos geral só tem Lutador, cumpade Lutador, cumpade Mas eu sou lutador Sou lutador Eu sou lutador, cumpade Lutador, cumpade Eu sou lutador, cumpade Lutador, cumpade Eu e meus amigos geral só tem Lutador, cumpade Lutador, cumpade Eu sou lutador, sou lutador Lutador, cumpade Lutador, cumpade Lutador, cumpade Lutador, cumpade Lutador, cumpade